Olá, meu nome é Ana Beatriz e vou apresentar o artigo Rio das Pedras e sua Segregação Espacial Cenários do passado, presente e para um futuro O presente trabalha o resultado de uma pesquisa de teses e doutorado Com participação de pesquisadores voluntários de diversas universidades Como UF, UFAJ, Universidade Estácio de Sá e Politécnica de Madrid Rio das Pedras está localizada no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, na Baixada de Jacarepaguá Entre os bairros do Anil, Barra da Tijuca e Itaiangá Rio das Pedras é considerada a segunda maior favela do Rio de Janeiro E possui uma divisão interna em seis sub-áreas, destacamos aqui o núcleo original Objetivava-se com essa pesquisa observar os impactos na elevação da renda familiar Na produção de moradias nos assentamentos informais Em relação à metodologia, na primeira e na segunda fase foram realizadas visitas a campo Para levantamento de dados como uso, ocupação, gabarito e registros iconográficos Na segunda fase foram realizadas também entrevistas com 80 moradores Em relação ao recorte temporal desse artigo, observaremos a formação da favela de Rio das Pedras Junto aos principais acontecimentos Os mapeamentos e entrevistas trarão um cenário recente E alcançaremos os desdobramentos futuros com análise crítica Para determinar possíveis indicações para a área Tendo em vista as problemáticas das seis sub-áreas Em relação aos principais acontecimentos, destacamos a ocupação anterior ao plano piloto Da vizinha Barra da Tijuca, de 1969 O programa Favela-Bairro ocorreu parcialmente de 1998 a 2002 Executando apenas a área do núcleo original Em 2017, tivemos uma proposta para uma operação urbana associada Que contemplava edifícios de até 12 pavimentos em área próxima à Lagoa, em terreno de mangue Em 2020, tivemos um projeto de lei que buscava a alteração dos limites da área especial em interesse social Englobando a área do entorno da Lagoa Em relação ao cenário recente, trazemos aqui o mapeamento de gabaritos Realizado durante a pesquisa de 2018 a 2019 Em comparação com o gráfico de gabaritos de 2013 Observamos que em grande maioria as edificações possuíam de 3 a 4 pavimentos Atualmente, são inúmeras edificações com um gabarito maior do que isso Inclusive, destacamos a curva do Pinheiro Com diversas edificações com mais de 7 pavimentos Em relação ao uso do solo Podemos observar que os miolos de quadra, em geral, são residenciais Com as bordas de uso misto Em relação à divisão de renda familiar Observamos que os dados gerais diferem dos dados específicos por sub-área Por exemplo, 48% dos entrevistados recebem apenas um salário mínimo Enquanto na Vila Darcy, 100% dos moradores recebem um salário mínimo Em relação à percepção dos entrevistados sobre o que é moradia adequada Percebemos a diferença Na curva do Pinheiro, para os entrevistados Casa com piscina, conforto, casa própria, arborização São fatores que englobam moradia adequada Porém, para 29% dos entrevistados do Areal 2 Saneamento básico é moradia adequada Em relação às contribuições desse trabalho Destacamos a importância de pensar as comunidades como cidades dentro da cidade De forma a reforçar as suas potencialidades A partir do entendimento das suas individualidades Como as seis sub-áreas de Rio das Pedras É necessário também que seja investido em projetos de urbanização Envolvendo esferas como infraestrutura, meio ambiente, espaços públicos Integrados a estratégias habitacionais É preciso também reurbanizar e realizar a manutenção das áreas Com projetos urbanos já executados Entendemos também que isso tudo conversa Com a proposta de assistência técnica para a tração de interesse social De forma a beneficiar a qualidade de vida dos moradores de Rio das Pedras Tudo isso pode ser englobado num plano diretor da favela de Rio das Pedras Contempando as seis sub-áreas e suas particularidades Por fim, apresentamos nossas referências E deixamos aqui um agradecimento aos ouvintes e à universidade Olá, meu nome é Aureo Rosa Eu vim apresentar para vocês meu trabalho intitulado Territorialidade Cui Uma formulação teórica aplicada ao Centro de Goiânia Eu sou aluno mestrado vinculado ao PPG-Fol Bom, a temática desse trabalho se baseia na produção de uma reflexão Entre o termo Cui, ligado a estudo de gênero E território, no caso um território de estudo Que é o Centro de Goiânia Que é uma ocupação noturna que existe hoje no Centro de Goiânia Quer dizer que ela é nova, mas que hoje ela é muito importante Para o funcionamento noturno da cidade Bom, os quatro pontos principais Em que esse trabalho se baseia Seriam o urbanismo De que forma o urbanismo contribui para a existência desses corpos E desses espaços E aqui a gente fala de prostitutos Espaços de prostituição Banheirões Cinemas pornôs Casos de show Então de que forma eles se inserem na cidade E qual a importância do urbanismo Para a existência desses espaços E como os estudos de gênero são importantes Para compreender determinadas movimentações Determinadas territorialidades na cidade E compreender o que é essa territorialidade de corpos e objetos O que esses corpos e objetos contribuem do ponto de vista de gênero Para a discussão da urbanidade de Goiânia E se a gente está diante de um desaparecimento Ou o fortalecimento de uma territorialidade Ou seja, qual é o contexto historiográfico em que ela está inserida Bom, esse trabalho já está um pouco mais amadurecido Do que o artigo que foi publicado E basicamente ele tinha essa pretensão De analisar as ocupações corpóreas Em determinadas regiões Em determinados espaços Aqui é um dos exemplos da análise Que vai abarcar outros territórios Mas esse é um dos exemplos Aqui é o Cineastor E de que forma se deu ao lado A ocupação corpórea De quais são os corpos Segundo a teoria Curiqui Ocupavam essa região em determinada época Ou seja, a gente consegue visualizar De que forma se dá a transição dos corpos A fluidez da territorialidade Então a gente consegue mapear isso E visualizar de uma maneira clara Mas não tanto Para justamente favorecer a clandestinidade Que faz com que elas existam Bom, o trabalho se divide em três principais pontos Que seriam a definição de território e territorialidade Uma contextualização A definição da própria territorialidade queer E o que seria propriamente o queer Vinculado ao território Então aqui embaixo vocês conseguem ver também Como as bibliografias foram utilizadas Em cada um desses pontos E os objetivos principais Seriam compreender as consequências De uma territorialidade decadente Ou seja, a gente está vendo que é uma territorialidade Que ela transita Mas ela pode chegar a um ponto de transição Em que ela desapareça do centro E migre para outra região Então o objetivo principal é traçar Esse caminho De onde ela veio E para onde ela pretende ir E de que forma o urbanismo contribuiu Para essa transição Se o urbanismo elimina Se o urbanismo consolida E de que forma os corpos objetos São tratados no meio Dessa transição Do espaço Bom, como forma de análise Os quatro principais pontos Para analisar esse tipo de recorte Seriam a contextualização A elaboração teórica A própria formulação da territorialidade queer E por fim Essa crítica urbanística Justamente Para retornar Ao viés espacial Que a gente parte do espaço Como observação E retorna a ele Como crítica E aqui tem muito bem explicado Como Cada um desses pontos São atingidos Através de Quais bibliografias E aqui por fim As bibliografias utilizadas Eu destacaria Jujic Butler E Preciado No ponto de vista de gênero Resbarte Em território Dissertou em crítica urbanística E Fernandes também E são os principais Desse trabalho Que está aí Se desdobrando Em um mestrado Então é isso Espero que vocês consigam ver As próximas desdobramentas Desse trabalho Obrigado Cumprimento a todos e todas Que estão acompanhando Essa mesa No Enamparque Meu nome é Suzete Bessa Eu sou doutoranda da UFBA E o meu artigo Apresentado no Enamparque Ele diz respeito Ao campo dos fluxos migratórios E arquitetura Esse artigo Nasceu de algumas Experiências de trabalho Que eu tenho tido Em Goiânia Com algumas ONGs Que recebem refugiados Que lidam com a questão Do abrigamento Dessas pessoas Da inserção Integração delas Dentro do contexto Da cidade E o meu artigo Propôs Na verdade Um diálogo A respeito Dos processos De elaboração De memórias Da pessoa migrante Do refugiado Tanto memórias individuais Quanto memórias coletivas Com interesse De identificar Algumas especificidades Que nos permitissem Compreender melhor A complexidade Desse processo Dos fluxos migratórios E como isso reverbera Dentro do tecido urbano Em termos de Ocupação da cidade Além disso O artigo O estudo Que gerou Esse artigo Ele permitiu Também Fazer algumas distinções Considerando A particularidade Não só Do nosso cenário Nacional Que é um pouco Diverso Do que tem Acontecido No mundo inteiro Em termos de Fenômenos migratórios Mas também Um contexto Bem local Da cidade de Goiânia De como a cidade Tem enfrentado Um crescimento Desses fluxos Como isso Vem aumentando Nos últimos anos E Isso Me permitiu Na verdade Perceber Algumas características Que tornam O processo Dos fluxos migratórios Em Goiânia Um pouco mais Diversificado Neste artigo Eu abordei Algumas problemáticas Que são Fundamentais Para se entender A memória Então eu falo Um pouco Dos lugares Dos sítios Das disputas Entre memórias Oficiais E não oficiais E isso Isso me leva A falar Também Um pouco Da estrutura Que permite O diálogo Entre essas memórias E as dinâmicas Da ocupação Da cidade De como Essas memórias Elas são necessárias No sentido De articular Algumas dimensões Tanto teóricas Quanto metodológicas E tomar As margens Da cidade Como ponto De partida E tensionamento Através Desse tomar As margens Da cidade Como ponto De partida É possível Fazer muitas Reflexões críticas Sobre esses Processos Socioespeciais De ocupação Da cidade De como Essas pessoas Têm sido Cada vez mais Levadas A ocupar As margens Da cidade E como Isso promove Um cruzamento Com a nossa Cultura Com a memória E com A política Contemporânea Como alternativa De gestão Esses estudos Dessas tensões Dentro da dinâmica Da cidade Eles são muito Importantes Porque eles Ajudam Na verdade A perceber Em que momento Esse cidadão Essa pessoa Que migra Esse refugiado Ele é considerado Não Não É Reconhecido Enquanto Cidadão É Ator Dentro da cidade É quase Uma dinâmica De lugar E não lugar É Cidadania Não cidadania E como Isso afeta O pertencimento E o reconhecimento Dessa pessoa Dentro do Tecido urbano Da cidade O objetivo Desse artigo Foi Entender Dentro do contexto Da cidade De Goiânia A ocupação O reconhecimento Dessa pessoa Migrante Dentro da cidade E também Na verdade Entender Como que Essa gestão E essas tensões Políticas E esse caráter Conflitivo Também promove Potencialidades Quando começamos A ver O estudo Da cidade A partir Dessas bordas Dessas margens Olá Minha gente Eu me chamo Beatriz Palmeira E hoje Eu vou apresentar Para vocês O meu artigo Chamado Marcas urbanas Das mulheres Residentes Em conjuntos Habitacionais De interesse social Das cidades De Maceió Lagoas O que dizem Os mapas Perceptivos Então Esse foi o caminho Que eu percorri No artigo Infelizmente Na apresentação Eu não vou ter Como percorrer Ele minuciosamente Mas quem tiver curiosidade Por favor Vai lá Dar uma levinha No artigo Aqui o ponto de partida É interessante Que vocês saibam Que esse artigo Ele é fruto Da minha dissertação E aí na dissertação Eu discuto um pouco Sobre as vivências urbanas Que são diferentes Por ter baseadas Em marcadores sociais De diferença E esses marcadores Sociais de diferença Eles são Por exemplo O gênero A classe social E a raça Que são os três Que eu trabalho mais Na minha pesquisa E então O objetivo desse artigo É compartilhar Os resultados Escolhidos Na dissertação Prioritariamente Em uma das etapas Do MOMO Que é o método De observação Das marcas urbanas Que eu desenvolvi No mestrado Ele é composto Por seis etapas E hoje eu vou trabalhar Um pouco Os resultados Dos mapas perceptivos Essa etapa Dos mapas Ela foi feita Com dois objetivos Prioritários O primeiro Map É as vivências urbanas Das mulheres Da resistência Que são Os corpos femininos Cins Pobres E prioritariamente Negros É isso que eu estou Considerando E determinar As configurações Espaciais Dos espaços livres De Marcel Que agravam Ou amenizam As sensações De segurança Dessas mulheres Então de onde partimos Aqui eu só apresento Uma breve revisão Da literatura Que eu não vou ter Como falar agora Na apresentação E o projeto Metodológico Político e Ético Que me ajudou A construir A dissertação E também O artigo Está baseado Em uma abordagem Qualitativa Do viés feminista E inspiração cartográfica Bom O caminho Percorrido Nos mapas perceptivos Ele foi construído Em comunhão Junto Da Eliane Da Zezé E também da Valéria Que não permitiu O uso da imagem dela Mas essas três mulheres Da resistência Elas me ajudaram Partilhando Das suas histórias E construindo comigo Os mapas perceptivos De cada uma delas Rapidamente Para situar vocês As três moram Em conjuntos habitacionais Num bairro Num dos bairros Mais populares Da cidade de Maceió Dois deles São do problema Minha Casa Minha Vida E os três Têm configurações Bastante semelhantes Na etapa Dos mapas perceptivos Eu combinei com elas Era uma dinâmica Na qual eu dava O mapa da cidade E aí combinei Que elas teriam Total liberdade Para fazer a representação Gráfica dos espaços Que elas se sentissem Mais seguras E mais inseguras A gente só combinou Um código de cores Que era azul Para segurança E vermelho Para a sensação De insegurança Aqui está o mapa Da Eliane Como vocês podem perceber A maioria dos pontos Que ela marcou Foram em vermelhos O que significa dizer Que a maior parte Do tempo Que ela está na cidade Ela está se sentindo Segura Por esses motivos Que estão na tela O mapa da Zezé É também equilibrado Mas tem mais pontos Em azul Uma coisa interessante Do mapa da Zezé É que ela Por ela mesma Decidiu marcar também O trajeto dela Do trabalho Para casa Porque para ela É um momento Que ela se sente Muito insegura Vulnerável Nos transportes públicos De Maceió E aqui o mapa da Valéria Também somando Mais pontos De insegurança Por esses motivos Que estão na tela Também O ponto de chegada Do artigo É uma contraposição Dos três mapas O que faz E aí eu fui vendo O que fazia Se sentirem seguras As três responderam Que o ponto chave Era as pessoas E um ponto Que também apareceu Muito Eram as questões De relações De afetividade E reconhecimento Tanto do local Como das pessoas Um ponto Que eu tentei Elaborar Sobre Porque não tem aparecido Muitos pontos Em termos de Configuração espacial É porque talvez Elas não tivessem Acesso mesmo A referência De espaços de qualidade E os pontos De insegurança Elas trouxeram A foto de iluminação Terrenos baldios A violência urbana E também A ausência de pessoas Nas ruas Duas problematizações Também que eu fiz A partir dos mapas Observando os pontos Que elas marcaram Foi perceber Que elas Estão vivenciando A maior parte Dos territórios Carentes de Maceió Carentes de estrutura E aí então Eu chego à conclusão De que isso é uma negação Ao direito à cidade Elas não conseguem Transitar por toda a cidade Outra questão também Que dá para problematizar É a questão De subjetividade Do que determina Essas sensações De insegurança Porque enquanto Um se sente insegura No local Reconhece as pessoas Outro não se sente E por aí vai Então a questão Da subjetividade Também influencia muito Nessas sensações E é isso Eu passei um pouco Do tempo Eu peço desculpas Mas quem quiser Saber um pouco mais E quiser conversar Sobre o artigo Sobre a dissertação Está aí O meu contato Eu também fiz O meu documentário Com a experiência toda Eu acho que está muito legal E vale a pena assistir Eu agradeço muito o espaço E obrigado por ouvirem até aqui Olá Meu nome é Gília Coutinho Graduada pela FAU-NB E juntamente com o professor Ricardo Trevisão Também da mesma instituição Elaborei o artigo Intitulado Arquitetura de fronteira Mulheres entre Brasil e Venezuela Do eixo temático Projeto Políticas e Práticas Ao compreender A linearidade Como uma zona fronterista Nebulosa em sua composição Imprecisa em sua definição Trazemos para a discussão Um caso específico A fronteira entre Pacaraima no Brasil E Santa Helena de Uairém na Venezuela Pauta internacional No contexto atual Seja no mundo Seja no Brasil Tal tema traz consigo Políticas antimigracionistas Hiperconectados na nuvem Excludentes nas ações Políticos e sociedade Antagonizam posturas E transformam Tais zonas Em campos de disputas No contexto brasileiro Isto ocorre há alguns anos Na fronteira roraimense Onde o número Cada vez maior De venezuelanos Busca refúgio Para uma das piores Crises migratórias Sul-americanas Do mundo moderno Com isso A cidade de Pacaraima Assente as consequências Diretas da situação No país vizinho E luta contra Uma sobrecarga De sua infraestrutura Particularmente As mulheres e crianças São as que mais sofrem Com a situação De vulnerabilidade Mas como utilizar A arquitetura Para reverter Tais cenários O presente artigo Vem A partir de Investigação Em loco E em fontes Referenciais específicas Apresentar dados Sobre fronteiras secas Como a presente Entre Brasil e Venezuela E a condição De mulheres Neste contexto O objetivo É expor a fronteira Como campo de atuação De arquitetos e urbanistas Por meio da percepção De tais paisagens Fronteiristas Seu ambiente Seus usuários E suas carências Esses São aspectos Cruciais Para aqueles Profissionais Que vão tomá-las Como suporte Para os seus projetos O apoio aos secundiados Vem sendo o foco Das medidas De diversas instituições Públicas e privadas Com ênfase No abrigo E assistência Dessas pessoas Num período de transição A situação É temporária E as medidas Efêmeras Ajudam pontualmente Nas necessidades básicas Porém Para as mulheres A situação De vulnerabilidade Aumenta No momento Em que se deparam Com a violência A prostituição E estereótipos De gênero A condição Vulnerável Ainda pode ser Multiplicada Pela quantidade De filhos Que essas mulheres Trazem consigo Vindo de uma situação De profunda necessidade A partir de relato De viagem Contido no presente Artigo Foi possível Introduzir o cenário Atual das mulheres Na fronteira Brasil-Venezuela Com a taxa De feminicídio Em crescimento De 7,2% Em 2019 No país Devemos ter Especial atenção Ao discutirmos A situação De vulnerabilidade Na qual As mulheres Se encontram Em específico Aquelas que Migram para o Brasil Embora Pacaraima Seja vista Como um intermédio Um ponto de passagem Para se chegar A outro lugar Nela Muitas mulheres Ficam presas A uma realidade De liberdades Tolidas Pela negligência Do Estado Situações abusivas Marginalização E exclusão Das minorias Por vezes Serem mulheres Indígenas Transexuais Também A partir desse Retrato Foi possível Chegar a indicativos De abordagens Arquitetônicas Como diretrizes A melhor apreensão E proposição Nesta linearidade Com especial Em foco A situação Da mulher Imigrante É preciso Pensar A fronteira Como uma rede De proteção A ser estabelecida Para que as outras Que ainda estão Por vir Cheguem com mais Segurança Sendo melhor Acolhidas Tais mulheres Precisam sim De um espaço De acolhimento Voltado As suas reais Necessidades Onde possam Acolher E serem Acolhidas Receber E dar informações Assim como Promover O intercâmbio De experiências E conhecimentos Para fortalecer Esse elo Que une a todas Assim como Me une a elas O feminino Acreditamos Ser dever social Político E ético Do arquiteto Urbanista Repensar Tais questões Nos espaços De fronteira Alinhando-os Com a valorização Constante Dos direitos Humanos Assim Como o reconhecimento Da capacidade Desses locais Em agir Como equipamentos Sociais De integração E trocas culturais Marcado por episódios De superlotação Xenofobia Alta demanda Por necessidades básicas E violência O espaço De fronteira Também é formado Por laços afetivos Intercâmbios Linguísticos E diálogos Econômicos Elementos Norteadores De projeto Obrigada Olá Eu sou Carolina Nogueira Mestrando em Arquitetura e Urbanismo Pela UFMG Meu trabalho É intitulado A Crise da Cidade E a Subversão LGBT+, No Carnaval de Rua De Belo Horizonte E discute A festa de carnaval Enquanto possível Elemento transformador Nas formas de uso E apropriação Dos espaços públicos Urbanos Pela comunidade LGBT+, No contexto da pesquisa Entende-se o carnaval De rua Enquanto elemento Subversor Em uma sociedade Capitalista Pautada pela Racionalização Dos corpos Pela mercadorização Do trabalho E pela valorização Da produtividade A festa Entendida no conceito De Lefebvre Potencializa Os encontros urbanos Passíveis de enaltecer O valor de uso Dos espaços públicos Em nome de um direito A cidade Aqui trata-se Da heteronormatividade Enquanto parte Dessa lógica capitalista Que conforma Não apenas Os modos de pensar Mas também Os comportamentos Expostos na cidade Sendo a vida urbana Enquanto reflexo Da cultura Expositora Das conformações sociais Derivadas dessa norma O bloco de rua Alô Abacaxi Vem se tornando conhecido Por propor ações Nas ruas E por meio da festa De momentos Performances Intervenções Em prol de uma ocupação Do espaço mais justa Dando visibilidade A grupos Cujo histórico urbano É associado A repressão Violência Invisibilidade No ano de 2018 Por exemplo Foi realizado Um casamento Homofetivo Celebrado Na avenida Augusto de Lima No centro da cidade Em frente A igreja de São Sebastião No ano de 2020 A vocalista Dudu Bloco Propôs casamento A sua namorada Durante uma intervenção Na praça 7 Marco 0 Da cidade de Belo Horizonte Em 2019 O vocalista do Bloco Um homem gay Performou a música Não recomendado De Caio Prado Cuja letra Apresenta versos como A placa de censura No meu rosto diz Não recomendado A sociedade Má influência Péssima aparência Menino indecente Viado Esse tipo de manifestação Pública É importante Para reforçar A representatividade Que muitas vezes Falta a pessoas LGBT Mais O Bloco Se transforma Em espaço seguro Para essas pessoas Que aparentam Performar mais Livrimento Suas identidades E formas de amor Com a metodologia De análise Utiliza-se Do conceito De Marcelo Lopes De Souza De que territórios São relações sociais Projetadas no espaço E indica-se O Bloco Alô Abacaxi Como um território Flexível Da comunidade LGBT Mais Na cidade O conceito De território Flexível É trabalhado Por Souza E abarca Territórios Que se conformam E dissipam Rapidamente Com a existência Periódica Mesmo mantida A espacialidade Material Principalmente Durante os cortejos Que reúnem Toda a equipe De organização Os membros Da bateria Foliões O espaço ocupado Seja qual for É tomado Por uma influência Desse público LGBT Mais O trabalho Realizado Pela Alô Abacaxi Aparenta refletir A transformação Do espaço Da cidade Nessa conformação De território Flexível Evidenciada Através De certa liberdade De manifestação Experienciada Não só Por seus proponentes Mas pelo seu público São notadas Com frequência Demonstrações De afeto Entre pessoas Do mesmo sexo Pessoas trans Ou que de alguma forma Questionam a binaridade De gênero Pessoas que demonstram Sua sexualidade Com orgulho Entre outros tipos De manifestações Ao tratar Com normalidade As relações E os corpos LGBT Mais Aquele território Flexível Aparenta subverter As relações De poder Que dominam Esse espaço Público Visto que De modo geral Não se vê Em pessoas trans Em posições De destaque Ou liderança A demonstração Pública De afeto Entre pessoas LGBT Mais Costuma ser Comedida Bem como As performances Questionadoras De gênero Devido ao temor Das represálias Enfrentadas Cotidianamente A experiência Pelo prazer Pelo prazer E realizar Esse evento Da melhor Forma Possível Eu sou Nátaly Prado Mestranda Em Planejamento Urbano E Regional Da FAO Instituição Onde eu pesquiso Mobilidade A pé E gênero Na cidade De São Paulo Que é um tema Que foi Desdobrado Nesse trabalho Aqui apresentado O trabalho Reflete Uma inquietação Que permeia Toda a minha Investigação Que vem Antes desse lugar Da pesquisa E começa Com a minha Própria Vivência Enquanto Mulher Caminhante Na cidade E da noção De que a mobilidade Pode ser Na mesma medida Libertadora E opressora Então Como objetivo Principal Nesse trabalho Eu busco Apresentar Algumas noções Sobre o ambiente Urbano Como espaço Que reflete A diferença Entre gêneros E como a neutralidade E aqui entre Muitas aspas Que constitui A base Do planejamento Urbano Na verdade Implica em diferentes Experiências cotidianas Que podem representar Barreiras e opressões Sobretudo Para mulheres Durante os seus Deslocamentos A pé Para construir A discussão Trazendo um panorama Do que tem De produção No tema E sempre que possível Trazendo uma Bibliografia De contexto Latino-americano Que é mais próximo Da nossa realidade Assim como Outros estudos locais A metodologia Base do trabalho Foi a revisão Bibliográfica Em estudos variados Então abordagens Que falam Sobre mobilidade Ativa Estudos de gênero Gênero e mobilidade E geografia feminista O conjunto Dessas revisões Forma uma base Teórica Sobre a perspectiva De gênero Sobre a produção Do espaço urbano Então entrando Na discussão Do trabalho Entendendo A mobilidade A pé Como a forma Mais democrática De deslocamento A que também Se insere Em todos os outros Tipos de deslocamento E a que mais Expõe o corpo O ambiente urbano É através Da lente de gênero Que se desenrola O debate Sobre os impactos Do ambiente urbano Na vida cotidiana No acesso à cidade E nas experiências Vivenciadas Durante os deslocamentos E nos espaços públicos Com essa perspectiva É possível dizer Que o ambiente urbano Representa uma ordem Patriarcal Na cidade Ou seja Uma organização espacial Que mantém um homem Como figura predominante Um sujeito universal Que coloca como centro E aí já Costurando com a mobilidade Apenas os deslocamentos De caráter produtivo Essa noção É consequência De uma divisão Sexual do trabalho Que atribuiu Os homens A produção Racional E o espaço da rua Enquanto foi associada As mulheres Do trabalho reprodutivo Que é também Chamado de trabalho Do cuidado E consequentemente A ideia da sua presença Restrita a um ambiente doméstico E da pouca Ou nenhuma mobilidade Pela exclusão Das mulheres E deslocamentos específicos Que são intrínsecos Da sua mobilidade Nesse conjunto O produtivo E o reprodutivo Tanto no planejamento Quanto nas políticas urbanas O espaço urbano Se confirmou Através de uma série De barreiras e restrições Na circulação delas Pela cidade Essas barreiras e restrições Influenciam Na liberdade De mulheres E representam Também uma forma De violência Que pode ser chamada De sutil Que se materializa Por exemplo Através do medo De sofrer violência sexual E influencia No uso Do espaço público Nas decisões Sobre locais De trabalho Estudo E do uso De determinados Serviços Essas preocupações São traduzidas Em uma série De estratégias pessoais Como evitar Andar sozinha Em certos locais E horários Vestir-se De maneira específica E etc Os deslocamentos Das mulheres Também são impactados Pela condição Do espaço físico Como a qualidade Das calçadas Do ponto de ônibus E outros elementos E para entender Quais são os fatores Que influenciam Na forma Como diferentes Mulheres Se deslocam Estudar a mobilidade Através da experiência Vivida durante a mobilidade É um caminho Para revelar Os desafios Que podem estar ocultos E que não são Destectáveis Por outros métodos De pesquisas Mais tradicionais Que olham Para uma abordagem Mais quantitativa Do movimento Essa proposta De metodologia Traz o foco Para a perspectiva Subjetiva e relacional Do corpo No espaço urbano Como uma escala Para repensá-lo É uma abordagem Muito presente Nos estudos Da chilena Paulo Souto Vilagran Que estrutura Toda essa discussão E aí por fim O trabalho Apresenta Uma discussão Sobre essa urgência Em ampliar As políticas específicas Através de um olhar Qualitativo Para garantir Autonomia Qualidade Seguranças Nos deslocamentos De mulheres Pela cidade Considerando a ressalva Fundamental De que essa categoria Não é uniforme E nem única Somos muitos E que por isso Novos métodos De observação E reflexões Como apresentada E ainda os outros São necessários Então Apesar da discussão Ser um tanto recente Tanto da mobilidade A pé Quanto da lente de gênero O debate Precisa ser tratado De forma transversal E avançar É isso Obrigada A liberdade Pelos passos Do Moa Meboi Análise O direito A cidade No primeiro Colombo Urbano De São Luís Meu nome é Larissa Anchieta Eu sou graduanda Em arquitetura E urbanismo Pela Universidade Estadual do Maranhão E em conjunto Com o professor Doutor Alex Oliveira Desenvolvemos Este trabalho Este trabalho É proposto A fim de refletir Sobre a construção De novas perspectivas Democráticas Para o espaço urbano No bairro Maranhense Liberdade Localizado Na capital São Luís Através As manifestações Culturais Com destaque Para o Boa Meboi Analisando A construção Da urbe Nota-se A importância Da identidade Cultural E suas manifestações Como reflexos De quem a constrói E a habita Sendo ferramentas Intrínsecas A vivência Da cidade Em todos Os seus aspectos Com grande Destaque Para a ampliação Da participação Social Horizontal E democrática Devido A seu caráter Comunitário A manifestação Cultural É a manifestação Da cidade É a expressão E os reflexos De quem nela habita No Maranhão Diversas manifestações Caracterizam O Estado E sendo a mais popular De todos O Boa Meboi Liberdade É o nome De um dos bairros Mais antigos E com grande Carga histórica E grupos culturais Marcado pela Marginalização Geográfica E social A liberdade E suas áreas Adjacentes Apresentam grupos De Boa Meboi Com mais de 40 anos De história O bairro Compreende A área reconhecida Pela Câmara Municipal De São Luís Em 2018 Como o primeiro quilombo Urbano Do Maranhão E cada vez mais Ganha notoriedade Positiva Como o local Carregado De manifestações Culturais E históricas Que de fato é A metodologia Utilizada Para realizar Este trabalho Partiu inicialmente De revisão Da literatura Nas áreas De direito A cidade E a construção De cidades Democráticas Utilizando autores Como Harvey 2012 E Maricato 2002 Além de pesquisas Bibliográficas Acerca do bairro Liberdade Posteriormente Foi executada Uma pesquisa De campo No bairro Buscando Compreender O dia a dia Dos moradores Suas reflexões E experiências Em relação A liberdade Entrevistas Com os presidentes E componentes Dos grupos De Boa Meboi Atuantes Na área E em suas adjacências Em quase 6 e 2 anos De história A liberdade É marcada Por problemas De drenagem Ocupações Irregulares E degradação Ambiental No bairro Encontram-se grupos Bastante populares Como o Boi da Floresta Boi da Fé em Deus E o Boi de São Leonardo Na falta De um espaço Público Para lazer Os barracões De ensaios São disponibilizados Para toda a comunidade Vários projetos Cursos Oficinas Palestras E rodas de conversa Também são realizados Dentro dos barracões Os grupos De Boa Meboi Além de um fortalecimento Da identidade cultural Dos moradores São também Novas alternativas De vida E oportunidades Para reconhecer Suas histórias Entender a cultura Como possibilidade Para reinventar a cidade E alcançar seus direitos Por meio da festa popular Legados históricos E lutas ancestrais Podem obter continuidade O Boa Meboi Pode ser considerado Um fato social total No bairro Liberdade Pois abrange a vida De todos os moradores Do quilombo urbano Em todas as suas instâncias Seja pelos sons Dos tambores Ou matracas O Boa Meboi É uma forma De viver a cidade Fortalecendo vínculos E construindo um lugar coletivo E que possa ser vivido Com equidade de direitos A conectividade A conectividade entre o Boa Meboi Aos descasos Aos descasos Ao esquecimento Do poder público E almeja cada vez mais Não apenas resistir Para poder existir Resiste ao som dos tambores Dos diversos instrumentos Tocados com tanta energia Ao longo de toda a madrugada Dos meses de junho E durante um ano inteiro Nos instaios dos barracões Resiste no gingado Do miolo do boi Nos passos Caboclo de fita E de pena Nas danças calorosas Dos indígenas Dos vaqueiros Resiste com bordados Fitas e miçangas Para tornar a cada dia O futuro melhor E mais livre Biográficas E agradecimentos especiais Olá pessoas Saudações a todas Todos e todes Meu nome é Cris Lacerda Tenho 48 anos Sou uma pessoa não binária Pós-graduada Em Planejamento Urbano Pelo Impuro UFRJ Estou aqui para apresentar A todas O meu artigo Os corpos LGBTI+, Nos territórios segregados Do município do Rio de Janeiro Que será apresentado No sexto Enamparque Na mesa temática Eixo 1 Projeto Política e Práticas O meu artigo É o TCC Do curso de pós-graduação Cidades, Políticas Urbanas E Movimentos Sociais Pelo Impuro UFRJ É uma análise Da relação dos corpos LGBTI+, Nas favelas Nos territórios de favelas Dominados por grupos armados Como narcotraficantes E milicianos O trabalho Ele problematiza as questões Referentes aos estudos De gênero e sexualidade Articulando os conceitos Sobre o movimento social organizado Sua história E as questões de trabalho E moradia Na primeira parte do artigo Eu faço um levantamento histórico Do movimento LGBTI+, Na relação destes corpos Com os espaços urbanos E periféricos Da cidade do Rio de Janeiro Faz-se então Uma abordagem informativa Sobre os conceitos de gênero E orientação sexual Para que o leitor Entenda o significado Da chamada Sopa de letrinhas LGBTI+. Aponto também questões Referentes a esta população No mercado de trabalho Nas questões de moradia E LGBTIfobia social e institucional Na segunda parte do meu trabalho Faço uma análise preliminar Sobre a LGBTIfobia social e institucional Para a compreensão da relação Dos corpos das pessoas LGBTI+, Em territórios de favelas É necessário observar A formação de grupos armados E do controle desses grupos Representados por narcotraficantes E milicianos Como as formas de resistência E enfrentamento deste quadro Apresento o histórico E as ações do grupo Conexão G De cidadania LGBTI+, em favela E que foi a primeira ONG LGBTI Em territórios de favela Também apresento as ações De ocupação de imóveis abandonados Promovidos pelo coletivo Casanem Que abriga LGBTI+, em situação de vulnerabilidade social de rua Nas considerações finais Eu aponto que as tradicionais bandeiras de luta Contra a discriminação e violência Reconhecem e atuam Pela implementação de políticas públicas Pro-LGBTI+, Sobretudo na questão de moradia Para que esta população Possa ter pleno direito A cidade Muito obrigada Tenham todos Olá Meu nome é Daniel Laje E vou apresentar um breve resumo do artigo Pelo direito à cidade Da juventude negra periférica Trata-se de um trabalho Que realizei juntamente com a professora Doutora Daniela Cota Baseada no meu trabalho De conclusão de curso Na Universidade Federal de São João Del Rey O trabalho tem como objetivo Refletir sobre novas práticas de planejamento urbano A partir da percepção de jovens negros Da periferia de São João Del Rey Minas Gerais Que visem a efetivação do direito à cidade Por meio da aplicação de entrevistas Questionários e mapas mentais Buscou-se evidenciar Que a vivência urbana E a forma de apropriação do espaço público Para esse grupo é bastante restrita E na maioria das vezes violenta Tanto nos barros periféricos Onde moram Quanto nas áreas centrais da cidade Não se trata apenas Da violência física Mas também da violência simbólica Que inibe o jovem negro periférico De circular pela cidade Segundo Ronique A cidade é uma obra social coletiva Porém sabemos que nem todos Têm acesso a ela na sua integridade Nesse contexto O conceito de direito à cidade Estabelecido por Lefebvre Vem permeando as discussões recentes Sobre o planejamento urbano E busca o uso fruto igualitário De todos os recursos existentes na cidade Entretanto A partir do momento em que o direito à cidade É assimilado pelo Estado Seu conceito original se perde Adquirindo um caráter jurídico acrítico Que visa apenas uma democratização simplista Do acesso à cidade Desconsiderando as especificidades Dos vários indivíduos que nela habitam E isso diz respeito também A juventude negra periférica Que se encontra em situação De extrema vulnerabilidade social O índice de vulnerabilidade juvenil Apresenta dados relacionados À violência sofrida pelos jovens brasileiros Além disso ele também indica Uma variável de cor, raça Em média Jovens negros têm 2,71 Mais chances de morrerem por homicídio Do que jovens brancos no país A CPI realizada em 2015 pelo Senado Federal Concluiu que os homicídios de juventude brasileira Estão relacionados à ação e omissão do Estado brasileiro Além disso é necessário ressaltar Que tais fatos também estão relacionados ao racismo Fortemente presente e estruturado na nossa sociedade Atualmente cerca de 42% dos habitantes Do município de São João del Rio são negros Podemos observar na figura Que nos bairros periféricos A população negra é sobre-representada Compondo mais da metade dos residentes Já nos bairros centrais Os negros representam apenas Ser pedido um quarto dos moradores De acordo com a Almeida A relação que os jovens periféricos Estabelecem com as áreas centrales da cidade É diferente da relação com o bairro onde vivem No qual existe um sentimento de pertencimento ao lugar Apesar disso No estudo que realizamos Esses jovens também pontuaram Que a questão da violência e do tráfico de drogas Além da carência de serviços e de infraestrutura São fatores que fazem com que a vida na periferia Seja mais difícil Contudo Apesar da dificuldade em que se encontra A juventude negra periférica São Flamense Ainda existe por meio de manifestações socioculturais Artísticas e também políticas Vinculadas principalmente ao movimento hip-hop O Rap na Bica é um evento independente Realizado na Praça da Biquinha Onde uma série de atividades são desenvolvidas para a comunidade E essas geradas batalhas de rap acontecem Apesar da praça estar localizada no bairro Tejuco Um bairro periférico Ela é muito próxima do centro histórico E por isso as organizadoras do evento Têm encontrado vários empecilhos do poder público Para a sua realização Por essa razão É necessário um novo tipo de planejamento Segundo o Miracottab Um planejamento insurgente Seria um modelo alternativo Onde as práticas cidadãs são reconhecidas E os agentes envolvidos buscam uma inclusão Através da autodeterminação Para que o direito à cidade Elefibriano Esteja amplamente assegurado a todos É importante que todos Tenham espaço para apresentar as suas pautas E lutar pelos seus direitos Principalmente agimentos de negra periférica Que demonstram um novo potencial Como um agente transformador da sociedade